eu coloquei apenas a calabresa, ela solta essa gordura, a gente vai retirar eu vou usar cebola, um alho e pimentão, tá gente? vou colocar aqui esse macarrão é super prático, uma delícia, gente cortamos umas rodelas de cebola, não sei se é muito não, isso vai dar o sabor mesmo umas rodelas de pimentão, só pra decorar o prato vou colocar apenas 4 e um pouco de azeite, tá? vamos lavar no fogo vamos colocar uma pitada de colorau e uma pitada de pimenta do reino feito isso, vamos colocar o molho de tomate não pode faltar mesmo feito isso, colocamos o nosso macarrão feito isso, eu usei meio pacote de macarrão, vou usar apenas mais de a metade, tá? misturamos o macarrão eu cozinhei com uma pitada de sal, tá? Por isso não usei sal por cima eu vou rolar o queijo mussarela é isso, gente e se vocês quiserem passo a passo, eu estarei fazendo pra vocês verem passo a passo, ok? humm, que delícia peguei o meu que maravilha então, vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí